Rapaziada, tipo assim, o cara desafiou o Rafaão TV no X1, porque tipo, roupa não define habilidade, rapaziada, eu tô gravando aqui pra vocês, é só pra mostrar mesmo, se vocês não tiver muito mesmo, é que eu tô gravando no celular da minha mãe, tá bom? É pra mostrar pra vocês, rapaziada, pera aí, eu já vou, rapaziada, eu vou ligar aqui, tá, ó, rapaziada, Rafaão TV, que merda, hein? Rapaziada, rapaziada, ó, roupa não define habilidade, roupa não define, mesmo assim, se não tivesse roupa, ia jogar mais que ele, Rafaão TV, joga muito, rapaziada, Os roupas foram aí de graça, dois, né? Opa, não define habilidade, rapaziada. Escolados, é de set, bagulho tudo top, tudo pertinho. É top essa roupa, é top. Nada a ver. Você é o top criminal? Não, eu tô com... É... Ó, tem caindo um cara lá, ó, bagaçou. Já é uma kill, já, rapaziada. Tem cara lá no aberto, lá, pô. Vai lá, ô, jamadão. Regaça lá, pô. Bagaçou, rapaziada. Ai, tem um botzão comigo aqui, pô. Matou na cagada, ela matou na cagada. Botzão de qualidade. DJ Henrique, que foi raiz. Comprou uma moto, pô. Pega a barata. Beleza, pegamos bastante loot aqui, já tão bem equipado. Ah, matou o boot também, né, véi? Ah, mano, se eu não queria jogar contra o boot, tivesse puxado uma ranqueada. Uou! Ah, seu doido. Tem x1, então. Eu estou sentindo uma treta. Mas, pô, teria ganho o x1, opa, viada. Ó, tem cara no aberto aqui, ó. Esse aqui não é bote, esse aqui. Ai, 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 o cara tá me massacrando já, pô. Ele não é bote, pô. Vai lá, massacre. Quero ver você contra um cara que não é bote. Ai, ai, ó o capa. Aquele capa, hein, padeada. Ó, o amigo dele tá salvando, amigo dele tá salvando. Vem, vem. Saiu ali, saiu ali. Ó o capa. Mais um, mais um. Bagacei, bagacei, bagacei. Eu sei que não vai ficar muito boa. Bagacei, bagacei. Não é mais. Tem mais um, tem mais um. É que eu tô gravando no celular, entendeu, rapaziada? Show, hein. A vaquejada começou, parei tão tocando, as minas tudo me... Subiu, bagaçou, viada. Matei, matei, matei. Não pegou você. Já é. Quem que joga bem, pô? Joga muito. Eu. O Chato joga muito, pô. Não tô falando que ninguém joga menos que eu, pô. Tô falando que... Skin nem define habilidade. É verdade. É porque você começou a falar que eu não jogo nada só porque eu não tenho uma roupa da hora? Define sim. Opa, eu tenho cara lá de espaço 12. Doze aqui, velho. Meu Deus, os cara pareceu de dois. Rapaz, eu não tava gravando. Espaço 12 com mil, hein? Não sei, não sei se eu tô gravando. Ai, papei muito, foi mal. Cara de pau. Parela, comenta aqui seu link do Free Fire e me dá pra mim. Tem outro lá, cara de pare... Ah, não. Que eu vou estar olhando aqui nos comentários. Guarita, direita, guarita aí, ó. MP40, MP40. Caraca, eu tô chegando, 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 tô chegando. Não, não. Eu tô chegando. Segura, Cassio, eu tô chegando. Matou. Oito. Vai matar dez na parte. HC. Foi cagada, foi tudo cagada. Não tem ideia. Já era, moleque, já era. Agora bora, chama lá pro X1zinho. Chama aí, Massacre, chama pro X1zinho, pô. Rapaziada, agora eu coloquei a minha skin aqui mais top e vou jogar o X1 com o Desomeu de Massacre. Vamos ver se ele me adicionou aqui. Vamos esperar o Massacre. Falou que ia criar uma sala lá. E ele vai me chamar. E ele vai vir se... Eu vou ter que representar, né? Ó, Massacre chamou. Massacre chamou. Tá chamando aí, pô. Beleza, sala personalizada, erro contra o Desomeu de. Meu Deus do céu. Caraca, moleque. Rapaziada, olha só. Agora estamos aqui no X1 com o Desomeu de. Ele já tá aqui, rapaz. É esse aqui, pô. Olha aí, já tá mandando aquela assim que vai... Vai me massacrar. Ele é o famoso Massacre. Olha só aí, já tá mandando aí. É a intimidação. Foi o que vai me massacrar, pô. Mas eu vou ter que representar todos aqueles que não tem skin, mas jogam bem. Então, galera, vamos com tudo, rapaziada. Confia em mim. Quem confia em mim, deixa o like, se inscreve no canal e vamos mostrar pra essa galera. Rapaziada, eu sei que não vai te ver muito bom. É que eu tô gravando no celular, rapaziada. Rapaziada, bora. Olha aí, jogou granada. Opa, ele tá vindo agressivo, pô. Boca 3 na Scar. Não, eu te toquei. Era pra mim ter uma coronha 2. Eu esqueci de pegar a coronha 2. Eu saí tão apressado que eu esqueci de pegar a coronha 2. Foi mal. Olha aí, ele tá aqui já, viado. Ele tá aqui já, mano. Eu tô sem colete. Caraca. Ai, ele tá aqui. Ai, ai. Caraca, moleque. Ele tá ali, mano. Eu já avistei ele. O bagulho vai ser louco, moleque. Mano, eu tô muito tenso. Ó o bruxo 444. Vou tentar flanquear ele aqui. Vou tentar pegar ele de surpresa. Rapaziada, eu vou ter que ficar assim mesmo. Mano, ele já me deu umas balita. Ai, ai. Tô escutando o passo. Escuta o passo. Vamos lá, rapaziada. Tô vendo o celular. Ai, ele tá me pegando nas costas ali. Hum, boiola. Caraca, moleque. Ele tá vindo. Moleque do céu. Ele tá vindo. Eu não posso dar bobeira, não. Eu tô aqui defendendo o nome dos humildes. Meu Deus do céu, moleque. Ai, beleza. Peguei um colete, pelo menos. Rapaziada, se inscreveu na rama. Eu tenho arma de rush, velho. Aí complica muito. Eu só acho arma de longa distância. Cara, eu tô muito tenso. Deixa a mina terrestre aqui. Cara, o bagulho vai ser louco, meu irmão. Ó, o Rafa vai matar. O bagulho tá louco aqui, mano. Deixa eu tentar dar uma segurada. Pera, eu acho que vai estar um pouco... Mano, ele tá vindo lá, tá vindo lá, tá vindo lá. Vamos tentar bagaçar. Caraca, moleque. Eu não tenho arma de rush, mano. Eu vou ter que tentar segurar ele a longa distância. Tá ali, tá ali, tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali, moleque. Ele tá ali. Ele não vai dar bobeira, não. Ele não vai dar bobeira. Só vê se tem agilo. O maluco vai... Nossa, viado. O bagulho vai ser louco. O bagulho matou zero aqui. Ele vai matar... Olha, tá aqui. Falando que eu peguei aqui. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Eu vou ficar aqui... Tentar puxar aquele capa nele. Pra vocês verem muito bom. Vai, Rafaão. Aquele capa, aquele capa, Rafaão. Aquele capa aqui só que tu sabe, meu irmão. Já vai, movimentação. Pedi pra ele tirar em mim. Ai, ai. Deu muito dano, desgraçado. Tomei muito dano do Desumilde, pô. Caraca, moleque. O maluco tá brabo mesmo. Vem de bocão. Vem de bocão. Acabou. Vem de bocão. Acabou. 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 É, o Desumilde foi pra casa. Veio de bocão e tomou o capão. Já era. Rapaziada, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Mano, não vou nem terminar essa sala personalizada. Porque o objetivo foi pronto. Matei o massacre aí. Foi o cara que me desafiou. E é isso, galera. Rapaziada, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E tamo junto. I keep on rock when I'm on in. Creper rock fit. Got the rock lit of toxic. Fim in large.